Meu nome é Sayonara Rodrigues, eu trabalho na linha de frente do Covid-19. Trabalho no Hospital Deoclesse Marques de Lucena, em Parnamirim, no Hospital do Estado. Eu tô aqui um pouco para falar sobre o Covid-19, sobre esse momento que eu passei. Eu já tenho lido muito, sempre tenho muitas informações, a gente vê muito fake news também, apesar de eu já trabalhar na área mais de 10 anos. Eu lia muita coisa, então tem a coisa que a gente ficava assustada, um vírus novo, uma doença nova que a gente não conhece, sai de plantão. E eu comecei a sentir meu corpo diferente, comecei a sentir, apresentar alguns sintomas leves, né? No início eram leves, bem leves, tipo muita dor no corpo, corpo, eu senti a minha garganta incomodando bastante, né? Comecei a ter calafrios, não tive febre em nenhum momento, não tive nenhum sintoma respiratório. Fiquei em observação, como eu tenho muita gente do grupo de risco na minha família, eu me isolei da minha família, né? A gente ficou bem distante todo esse tempo e eu vim para minha casa, fiquei com meu filho aqui. Foram momentos bem difíceis, não é assim, porque a gente não podia sair, a gente tinha que ficar só em casa. E na dúvida, será que eu tô? Será que eu não tô? Cinco dias depois eu fui avaliada, né? Por uma médica do hospital onde eu trabalho, ela solicitou o SUAB, eu colhi o SUAB. E o outro dia, quando eu olhei no sistema, o resultado do meu SUAB, eu tinha positivado para a COVID. Tinha chegado a minha vez, foi um momento desesperador, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia como meu corpo ia reagir. Passa mil coisas na sua cabeça, porque eu já vi uns colegas da área, né? Complicar muita gente parar na UTI, muita gente não superar o vírus, muita gente não sai dessa e eu fiquei com medo. Foram dias horríveis, o isolamento é terrível, é muito ruim ficar só, a gente tem crise de ansiedade, a gente chora, mas eu busquei forças lá no fundo da minha alma e pedi muita força a Deus para suportar todo esse momento. E eu aprendi muito com tudo que eu vivi. Eu aprendi muito e agora a gente passa a valorizar cada dia a mais, cada momento da nossa vida. E hoje eu posso dizer que eu, Sayonara Rodrigues, venci o COVID-19 em Natal Rio Grande do Norte.